E você, Dinho, abre o teu áudio e formule, então, a pergunta. É com você. Boa noite, José Alves. Tudo bem? Eu tô bem. Pode falar. É mais um prazer, mais um dia, né, que estamos nos falando aqui ao vivo. Para mim é uma satisfação imensa. Queria participar de todas as lives, mas a corrida do dia a dia não nos permite, né? Mas dessa vez foi possível, graças a Deus. A pergunta que eu quero fazer ao nosso amigo Gilmar é em relação a uma muda do pássaro que, muitas vezes, talvez não seja conhecida por muitos. Eu tenho uma certa dúvida. Eu, na verdade, eu também tenho uma escola de canto aqui do Bitetel. E eu crio sempre pardinho, filhote. E, normalmente, eu só faço uma muda, que é a muda que, aqui, começa aos quatro meses e termina ao seis. E, depois disso, ele começa a abrir o canto e começa a cantar e, graças a Deus, tem dado certo. Estão saindo pássaros clássicos aqui no meu dialeto. E não chegam a fazer a muda de um ano. Mas, os mantendedores que continuam com o trabalho com o pássaro que está aqui da escola, normalmente, eles têm uma dificuldade em relação à muda de bico. A minha pergunta é ao amigo Gilmar, que ele passa por essa fase. O que é que ele faz? Normalmente, a muda de bico, ela vem depois de um ano. E ela é feita anualmente. Se eu não me engano. Ela sempre vem após a muda de penas. O que é que o amigo faz em relação à muda de bico? Se ele dá um tratamento especial, o tipo de alimento que ele fornece, o que ele fornece nessa muda de bico. E qual é o manejo que ele faz? E tem uma segunda pergunta, também. Em relação aos culeiros. Como é que ele usa os culeiros? O modelo? Se ele varia os culeiros? Essa é a minha pergunta. Bom dia, boa noite, Vinho. Prazer que eu estar com o centro amigo. Eu fiz muito, eu fiz muito, eu editei muito CD de Tetel. Para amigos da Cris do Sul, que eu vou mandar para o programa para o Rogelinho. Um amigo mal de si, na reitorização, vou mandar os culeiros para aí, já pelo menos com aqueles 5 dias mais preparados. Quanto à muda de bico, muita gente fala assim, a palavra muda de bico, que na realidade não é a palavra, não seria até o tempo correto, porque muda é ela prever que cai alguma coisa. Muda de penas, pequenininha, vão cair e vão sendo substituídas. E o bico, ele literalmente não cai, mas precisa ficar tomando, né? Vamos assim dizer, né? Usar esse termo. Eu, particularmente, se eu dizer para você que eu faço algum tipo de alimentação especial, não, não faço nada, tá? Só bem sincero. Eu cultuo também a alimentação com o pau. O que eu faço é sempre que eu vejo que começa a dar algumas famazinhas, sempre entrar com o verdinho junto, tá? Tem gente que dá pipinho, né? Bota pipinho. Tem outros que chegam até a cozinhar, cozinhar, meu Deus do céu, ao piso mais um umidecido. E, enfim, mas eu não faço isso, não, porque, como eu trabalho com a farinhada, que ela é mais, ela é meia úmida, essa mistura da farinhada, e eles aceitam bem, tá? Então, não tem muita essa preocupação. E até o próprio Alcon, ele é mais, ele não é tão duro, assim, nem semente, essa descascar, enfim. Então, não uso nada especial, tá? Quanto a bico. E quanto a puleira, eu vou mostrar o galinho também. Só um minutinho. Vamos ver o que ele vai mostrar pra nós aí. Mostre pra nós aí. É, ó, as minhas galinhas, os meus pardinhos, como vocês estão vendo ali atrás, são todas elas praticamente padronizadas, tá? Elas têm os dois puleiros de baixo, tá? E aí, nunca, eu nunca abri mão de ter esse puleiro frontal aqui, ó. Vocês notarem aqui, ó. É um puleiro que fica de frente pra gaiota. Eu sempre gostei, eu sempre falo que esse é um puleiro de cantoria. E atrás tem, mais abaixo um pouquinho, é o dominho. Tá? Se vocês notarem, ó. Então, tem o dominho em cima. Não tem puleiro central aqui, não uso. Só uso esses dois aqui. E canto. O puleiro de cantoria, pra aí se acostumar, tomar em cima da capa, já ficar em cima. Porque o curioso, normalmente, a gente subentende que eles sempre soltam o puleiro mais alto pra poder cantar, na verdade. Quando eles tiram a capa, tá? praticamente é isso aqui, ó. As minhas galardinhas são essas aqui, ó. E aí depois eu quero jogar uma grande, e como eu gosto de jogar uma número 8, elas têm esse puleiro do meio, porque a número 8 tem um vão a mais, ela é mais alta, né? Mas, praticamente, é isso na disposição dos meus puleiros. É isso na disposição dos meus puleiros.